Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque temos novidades no jogo. E é uma novidade assim, ó galera, sensacional, porque tem a ver com a moeda do jogo, o V-Bucks. O V-Bucks é que é tão valorizado e tão caro, né, de conseguir. Você tem que jogar muito Salve o Mundo pra conseguir juntar uma quantidade boa pra comprar skins. Ou você tem que pagar muito caro por eles e as skins do jogo não são baratas, tá? E olha só que incrível galera, na atualização que tivemos recentemente, o Fortnite colocou um novo modo de jogo. E que parece ser um modo competitivo do Fortnite. Já tinha vazado alguns dias atrás um arquivo no jogo que tinha o nome Comp, de competitivo. E eu não trouxe esse vídeo porque eu tava esperando aparecer alguma coisa mais concreta pra poder trazer o vídeo. E galera, recentemente eles postaram então essa nova atualização e vamos ter sim um modo competitivo, entre aspas. E o nome dele é Confronto Solo, ele já tá disponível no jogo, tá? Eu vou ler aqui o site da Epic Games, informações, né, sobre o Confronto Solo. Eles falam o seguinte. Olá pessoal, hoje revelaremos nosso novo modo de jogo por tempo limitado, o Confronto Solo. Tentando provar o seu valor no campo de batalha, entre na fila no modo Confronto para uma experiência de Battle Royale altamente disputada. Diferente dos outros modos de jogo, o Confronto Solo não altera a jogabilidade base do nosso modo solo atual. Em vez disso, você enfrentará outros competidores que buscam o mesmo desafio, o que torna esse modo um teste supremo pela sobrevivência. A equipe de Fortnite atualizará essa publicação frequentemente com as colocações do Confronto Solo. Os melhores jogadores, né, serão recompensados no fim dessa competição. E é aí que entra a história do V-Bucks. As recompensas, galera, são essas que estão na tela pra vocês. O primeiro lugar vai ganhar 50 mil V-Bucks, cara, 50 mil. E você pode ver que as colocações abaixo, você ganha uma quantidade gigante de V-Bucks, cara. Só que, galera, pensa comigo, esse modo é competitivo. Pensa o tanto de gente que vai estar jogando esse modo. E, cara, você tem que ser muito, mas muito bom no jogo. E você tem que fazer suas 50 partidas perfeitas. Olha só, essa é a próxima informação. O que vai contar pro ranking são as 50 partidas, as primeiras 50 partidas que você jogar. Depois disso não conta mais, tá? Então você joga 50 jogos. Já pensou, você joga 50 e ganha 30 jogos? Acho que dá pra chegar entre os melhores lá. Mas pensando, né, que tem muita gente jogando, pode ser que até seja complicado com 30 vitórias, 40. Já pensou? Primeiro lugar aí com, sei lá, 50 vitórias. É bizarro de pensar o ranking. Vamos ter que esperar sair as primeiras atualizações do ranking pra saber quantos pontos, mais ou menos, você tem que fazer pra ficar entre os primeiros lugares. Eles tão falando aqui que eles vão usar o confronto solo como ponto de partida único pra aprender e criar grandes eventos pro jogo, tá? Então é bem interessante esse modo. Galera, olha só. Tem uma tabela também que fala um pouco nas regras aqui do modo. E essa pontuação é o que você vai fazer por colocação na partida. Então olha só, primeiro lugar é ganhar 100 pontos, né, e assim sucessivamente até o centésimo. Só que olha só, galera, dá pra perceber aqui que o mais importante nesse modo de jogo é você sobreviver e não matar. Porque você não ganha pontuação por kills, você ganha pontuação apenas por ficar vivo. Então nesse modo, você que gosta de rushar, não vai ser bem assim. É muito melhor você jogar um pouco mais safe, mais seguro, e você vai ganhar mais pontos, cara. Então nesse modo, se você for jogar, jogue suas 50 partidas no modo safe. Tenta sobreviver de qualquer jeito e mata só o necessário e tenta ganhar o jogo matando o último, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Vão lá, tentem jogar. Quero ver se algum de vocês vai conseguir chegar no top 100, porque eu, particularmente, acho que eu não vou conseguir. Enfim, se você gostou dessa notícia, não esqueça de se inscrever aqui na central, né. Se você for novo, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!